1º round, Portugues, Fidelis vs L.C. Palma pra lá, DJ. Vai pro aí, Felício. Sem palavras, agradece o meu. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Coloca a mão pra cima pro bagulho. Vem cabelo em funqueiro. Põe a mão pra cima. Tá com o dedo escondido. O Zabini começa fazendo frisalho. A gente vai no speed e não desviou. O Zabini manda, manda um frisalho. Cê tem que evitar aquele humor. Mas não entendi nada. Até porque não vai rimando. Saber na sua mente é rajada. Saber porque que é pancada na sermelha. Tanta pancada na mente até que é o cigarro da sua heróia. Ah, cigarro da orelha. Se liga pra pra cá. Não sei se cê conseguiu contar. Cê nem sabe onde vai começar a contar. Porque eu nem terminei a rimar. Isso mesmo. Saber porque que na igreja não conta. Eu vou fazendo esse freestyle rimando, não te desmonta. É foda de contar e não faz. Eu vou assimilar. Fica difícil de contar as pancadas que eu vou te dar. Mas tá tranquilo, eu começo a rimar. Cê sabe meu mano, agora no improvisado. Se você é som, eu odeio te enrolar. Eu sei que não é conta, até porque eu vou falar. Se fosse conto, meu mano, na sua frente é uma fabula. Mas eu sou fabuloso rimando, eu vou te falar. Cê é ruim pra caralho, alguém parou pra te contar? Ah, ninguém parou pra me contar. Mas também ninguém parou pra me inspirar. Por isso que eu continuo a rimar. Porque eu encontro minha própria inspiração pra continuar. Ninguém parou? Sou um sensei. Quantas vezes que eu parei, cheguei pro seu lado e te incentivei. Fala aí, otário. Retardado, mano. Sou iludido. Agora tá pagando uma de mal agradecido. É, mano. Esse cara é bravo. Vamos com a votação, tio. Quem acha que o mais criativo desse primeiro round foi o Elixir. Faz barulho. Quem acha que o mais criativo desse primeiro round foi o Fidelix. Faz barulho. Toma zero, Fidelix. Vamos lá, vamos lá, DJ Goral. Segundo round. Pra quem não conhece, esse é o Lamarcus. Pra quem não conhece, esse é o DJ. Então traz energia pros moleques da DJ. Cê tá ligado que agora eu cheguei e representei. Só tá faltando o beat, né DJ? Ei. Vem, 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 vem. Esse é o... Eu quero ver. Tinha. Oh, 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 oh. Essa é batalha do galo, já o ninguém tem que tá dando. O que cês querem que? Sank. Essa é batalha do galo, fala alto, nem agora. O que cês querem que? Sank. Até perceba, meu rap é muito louco, é dinheiro eu chegar a trabalhar e fazer um verso louco Mas aqui eu já te digo, você é a lamarco, meu rap deixa a marca no seu cérebro de retardado Que adianta, mano, fazer um verso bom? Que adianta, mano, dar um abraço, se rima cê não tem com Barulho é ruim do sério, parceiro, eu vou te falar, se eu quiser fazer um verso bom, vou escrever e eu vou decora Mas que na hora, era que engraçado é, roubaram o seu lugar aqui no galo Cê tá ligado, meu parceiro, filha, que eu te explicamos, que te falam pra caralho, vai voltar pra casa aqui Ô meu caralho menor, e é nisso que cê deu falha, sumiu um ano e voltei, toma essa fiada que na valha Bagulho é sério, que agora é seu compromisso, e nessa na valha que eu disse, vai contar seus pulsos Então presta atenção, você volta igual na valha, não te adianta, cê passa na valha, seu espírito, volta um burro na sua cara Cê tá ligado, meu parceiro, que você na greca, cê nota que esse óculos quebrado na sua cara Ah, não entendi nada, parceiro, agora eu chego sem lorota, cê falou, rimbou, experimentou e falou bosta Bagulho é sério, agora eu vou falar pra tú, não entende porra, nem o amor não vai agugugugu Ah, cê nem tem melo trans, falei, não tem problema, então indo pro seu revido, que talvez você me entenda Cê tá ligado, vi aqui, eu já te explico, não é que você não entende O seu estúdio é parceiro, mas avançado é ordem índico A do avançado mano, se liga agora que eu aturo Deixa eu te perguntar primeiro, cê vem no futuro? Não entendi o que que aconteceu, família no futuro Nessa perra, mentalidade, cê se fudeu A do avançado, mano, se liga agora que eu aturo Deixa eu te perguntar primeiro, cê vem no futuro? Quem acha que o dinheiro foi mais criativo no segundo round? Faz barulho Quem acha que o Lamarcus foi mais criativo no segundo round? Faz barulho É, mano, Lamarcus e Fidelix, próxima fase, salva de palma, fio de lei, palícia e palícia É, mano, não é fácil o negócio em torno, não, hein, mano